Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros, hoje eu vou apresentar para vocês um Pumpla Active Atractive 1.4 Flex, um carro do ano de 2011, para choques na cor, rodas de liga leve, pneus novos, é um carro muito bem conservado, com manual e chave reserva, agora eu vou mostrar para vocês a parte interna, possui vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos, banco do motorista com ajuste de altura, carro muito bem conservado mesmo, muito bonito, possui direção hidráulica, computador de bordo, desembaçador traseiro, ar quente, ar condicionado, carro muito bonito mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês, os bancos traseiros, os bancos possuem encosto de cabeça, carro bem bonito mesmo. Tá novinho. Tenta malas. Tenta o carro para quem busca economia, baixo custo de manutenção, mas não abre mão do conforto da direção hidráulica, do ar condicionado, é um carro econômico. Esse carro se encontra aqui na Carolina Florencio, número 410, nossa loja é Classify Carros, nosso site é o vocedecarro.com e nosso telefone é 019-3243-6665. Essa é a Classify Carros, negociando veículos e fazendo amigos. E aí . .